aqui ó, vamos começar por esse nome na terra aqui perfeito sou ele na terra mandou o duplo ali ó, vapo, vapo difícil, inside ainda? e foi na wiki hein filho, não foi não? sei lá, se ele é cante, se ele é desce então, ele faz essas paradas na wiki, mas o equilíbrio é na direita é o que... o maluco é o... opa, mandou o roubo do Silas ali ninguém viu ninguém viu é, prendeu, toma ali transição, errou, nossa senhora a transiçãozinha é cachorro pô, aí tu corta se tu errar assim, tu corta o vídeo, né amigo tu corta e tu errando, né não, ele deixou mesmo, ó, eu gosto desse vídeo, igual o Arthur lá que posta vídeo de 20 minutos, isso me impressionou é o treino inteiro todos os erros, você tem coragem de postar seu ui igual o Arthur, igual esse mano aí, ó, tem que pôr tem que pôr, pô eu só boto só o reverse score a H&M no touch com acerto fico 4 horas pra acertar e aí quando sai é uma beleza, né é isso aí ninguém sabe o backstage da vida vamos ver aqui, ó ground não analisou nenhum até agora street legends UFC vamos ver back to the base part in back tá ensinando alguma coisa aí, ó ou tá rimando será que tá rimando? não, tá explicando aí, ó primeiro passo tá explicando o básico do street posiciona a bola mais ou menos quase do lado do seu pé fraco no meu caso é o esquerdo pé fraco depois disso pega a caçola e chamou até o peito drivo no vinho cruzabas a galera manda ver no cruzabas, né eu acredito eu acredito que é o primeiro no touch ou será? vou fazer uma pergunta aqui será que é porque eu ensinei um vídeo no pra Raquel uma vez eu falei que ensinou um no touch pra ela eu ensinei um cruzabas será que foi isso que disseminou cruzabas pelo mundo? será? se for maravilha porque essa é uma combinação olhada eu gosto muito foi a primeira que eu aprendi, inclusive e esse aqui é quem? o Pablo? ó o Pablo da gringo, mano da gringa, né olha lá o Tunype castelo de Hogwarts chamou um pé out tá vendo? de chuteira de um quilo e meio em cada pé já chamou um upper ele é bom nas transições também, ó lançou o cat prendeu foi pro seat dropou mas tá bom aí, ó mandou bem Pablo Horeca mandou um like pra ele já tá aí já tá analisando já eeeh 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 qual nota pra essa manobra? nota 10 é HM? é nota 11 chamou o upperzinho e voltou pro lower mandou ali o pancakes o pancakes errado o Tosani e o Toy Bounce deu o pulinho foi comemorar mandou o mandou o super fight creatine ali na camisa chama e lá ganhou de super fight creatine um outro essa senhora que botou o treino nessa bagaça a Loura deve tá perdida tem gente treinando aí musculação vai ver acho que vou abrir outra carreira também vamos ver esse vamos ver esse Manolo aqui o Nino Valdo fez um um videozinho dele que eles veem o que eles veem treinando é o Highlights aí ó do Jones só os bravos o que ninguém vê toma ali quase quebrou flexão ninguém vê também HTL chutado ele bolado é isso é verdade é verdade no palco da Red Bull é uma coisa em casa tomando chute na canela errando tudo canelite chutando o saco na HTL ninguém vê pesadão da pizza da sexta noite mortolito vamos ver quem é esse cara aqui Claudemir é primeiro hein Ralf 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 parou cortou o combo HTW 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 parou cortou o combo de novo chamou slapzinho maroto na panturrilha errou e fechou dá pra ver sabe o que que ele tem um biotipo também bom pra freestyle né sim a perninha do Garrinf preparada pro basics preparada pra HTW ouvi dizer que essa perna é HTW vamos ver aqui vamos analisar de novo pra ajudar ele com os basic tricks vamos ver ele fez válido 1 2 3 4 5 aí esse HTW não valeu aí começou os HTW novo e esse não valeu é isso aí então tem que ter puxada exatamente tem que ter puxado o HTW do HTW do Ralf ele tinha que continuar com a perna direita ele dominou mas não poderia ter começado depois ali até pode começar o tru combo mas dá umas 3 4 embaixadinhas aí mostra que você está reiniciando você não dá impressão começou aí parou depois começou o HTW parou de novo e puxou o HTW depois você consegue garoto manda brasa porque dá pra ver que você tem controle é isso aí não é fácil fazer a quantidade de Ralf assim não esse aqui segue a espalda nenhum tempinho nosso não é um nome Richard o bom o cara é bom mesmo olha lá estamos no tanto TAM combo back QTW cortou galera cortou o combo cortou transiçãozinha do Zimo brabo dominou já improvisou o que a mãe dele ali na sala de casa chamou na nuca com a perna passando pra cima ali LT combo para HTW AM pegou na parede não tem problema Magmit combo toma ali já meteu uns pavel ropo sagaz a bola girou muito nossa senhora toma ali legal mostrou que faz mais uma vez transição transição catzinho levantou errou cortou foi bom show de bola é tanta informação que eu não decorei os bagulhos vamos dar um clique a mais aqui pra ver dá um like pro Richard ô bom lógico o cara é bom vamos botar aqui pra tu ver ó T AT dominou bom strong weak teabas combo errou talvez teabas é difícil falou que cortou bom é esse aí que cortou né ó certinho ali cortou exatamente foi um HTW aí pensou ali tentou com a esquerda não viu que não deu continuou com a direita já era um abraço Gifford está aí treina essa bagaça chamou um ground sincronizado com o amigo ali que não foi tão sincronizado volta 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 o amigo falou desincronizado aaa agora sim aaa show de bola da hora demais agora sim falam aí pra gente encerrar vamos encerrar com aquele ali no abertão ali ó vem no meio ali ó aqui ó Richard é ele TAM dominou Basic Tricks HTW seguido pra caramba toma ali bom controle um monte colocou com a mão no top red pra treinar sorrisinho abriu a mão Cristiano Redentor top red top red slick a HT puro e fechou valeu valeu a galera tá mandando bem embora a gente esteja voltando na linha do tempo mas a galera ainda assim já tava mandando muito bem tô louco pra ver agora o que que o gestante né é então poste aí você pra nós na hashtag treina essa bagaça marca a escola do freestyle e a gente vai analisar aqui pra vocês passar essas diquinhas dar uma risada junto e ver o que que vocês estão aprontando aí na evolução não esqueça Reels aí a gente vai ver é isso aí tamo junto e aí a gente vai ver